Terra e Paixão, o seu capítulo de hoje. Juan conta a Antônio que Aline teve que comprar defensivo para acabar com as pragas da plantação. Daniel diz a Graça que ficará em casa trabalhando e compra ingresso para o show sertanejo com o objetivo de encontrar Aline. Lucinda se oferece para ajudar Aline sem que Antônio saiba. Luíde ameaça chamar a polícia se Laurita não ajudar Petra a se livrar dos medicamentos. Ademir aceita o pedido de Lucinda e compra os defensivos em seu nome para ajudar Aline. Aline descobre que Antônio está desviando água de suas terras. Jurecer avisa Aline que ela está em perigo. Luana aproveita que o bar está vazio e recebe a visita de um homem misterioso. Irine tenta amenizar a decepção de Graça por descobrir que Daniel foi ao show sertanejo. Daniel declara seu amor a Aline. Gostou? Deixe seu like, compartilhe, comente e se inscreva em nosso canal. Muito obrigada!